Olá aluno, tudo bem? Nesse momento nós iremos iniciar nossa última aula de bioquímica. O tema da aula de hoje é bioenergética e metabolismo. Tema importantíssimo aí para o sistema metabólico do nosso corpo, certo? Nesse momento nós iremos dar alguns conceitos, nós iremos falar como é que funciona o metabolismo, qual a importância dele no nosso organismo, certo? Qualquer dúvida, anote, deixe anotado. Na nossa aula online nós iremos tirar todas elas, todas essas dúvidas possíveis, ok? Certo pessoal, e o que seria essa bioenergética que a gente estuda aí? Bioenergética e metabolismo, elas estão correlacionadas. A bioenergética, ela estuda os aspectos de transformações, armazenamento e produção e transferência de energia humana. Então tudo que envolve aí a nossa energia, o que produz ela, o que faz transformar ela, nós estudamos na bioenergética. E os processos vitais, principalmente os seres que são considerados como heterotróficos, eles são produzidos a partir do nosso alimento. A gente chama isso de fonte primária. Então a fonte primária da nossa energia provém dos alimentos que nós adquirimos aí para a nossa sobrevivência. E esses processos vitais necessitam desses nutrientes que estão presentes nesses alimentos, ok? E esses nutrientes eles são então degradados ali, né? Durante ali a digestão, são transformados em substâncias menores, e essas substâncias menores irão então participar aí das rotas metabólicas, participarão de vários processos no nosso organismo, ok? E eles serão também quebrados e fornecer energia para outras reações, para outros processos também vitais no nosso corpo. Então nós temos aí o alimento, ele então digerido. Muitas vezes nós temos aí a ação de enzimas específicas, que nós já estudamos em aulas passadas, que vão ser responsáveis aí por digerir, por quebrar, por fazer catabolismo desse alimento. e nos fornecer monômeros, que são unidades mínimas ali, né? No caso dos aminoácidos são, no caso das proteínas são os aminoácidos, no caso dos carboidratos, né? São os ácidos graxos e assim por diante, ok? E vão formar também blocos construtores para a criação de novas moléculas. O metabolismo humano, ele segue aí, né? Ele segue aí uma linha de raciocínio. Então o metabolismo humano nada mais é do que ajuda na atividade celular, que é altamente coordenada, e ela está correlacionada a um sistema multienzimático, ou seja, várias enzimas vão atuar nessas vias metabólicas, certo? E elas vão atuar de forma cooperativa, ou seja, uma vai depender da outra para que a seguinte, né? Para que o seguinte processo metabólico aconteça. Então se eu tenho uma enzima e ela está inativada, então vai prejudicar toda uma cascata aí do metabolismo, do processo metabólico. Então todas as enzimas são importantes. Vocês estão vendo aí uma das fontes primárias que nós precisamos de fonte de energia, que são os açúcares. O açúcar, ele participa aí da glicólise, que vai fornecer energia. Ele também vai se transformar em piruvato. Do piruvato ele vai se condensar mais ainda e vai fornecer acetil com a enzima A, ou acetil-CoA. E esse acetil-CoA, ele vai lá para as nossas mitocôndrias e vai participar lá da respiração, né? Vai auxiliar também em mais produção de energia através do ciclo de Krebs, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Certo, pessoal? Mas só ligando aqui alguns pontos. O açúcar, né? A glicose, ela é extremamente importante para certos metabolismo, né? Para certos processos metabólicos. Principalmente o metabolismo que acontece no cérebro. Na verdade, o cérebro, ele utiliza exclusivamente o açúcar para fazer várias reações ali nesse sistema. Ok? O sistema é onde fica o cérebro, onde fica o sistema nervoso. Então ele utiliza exclusivamente o açúcar, a glicose. Ok? Então qualquer baixa da glicose, nós vamos ter danos, principalmente a nível cerebral. Por exemplo, pessoas que têm hipoglicemia, né? Que é uma baixa quantidade de glicemia na corrente sanguínea, elas vão ter... Se for a hipoglicemia severa, ela pode ter desde uma perda de consciência, né? Um desmaio ou até mesmo coma e até mesmo apresentar convulsões por conta dessa hipoglicemia severa. Ok? Então pode causar isso. Para vocês verem a importância que é a glicose nos processos metabólicos que acontecem no sistema nervoso. Ok? Então eu preciso de uma concentração suficiente ali na minha corrente sanguínea para que ela, então, passe ali na barreira hematoencefálica e atue lá no cérebro, né? Fornecendo energia para as reações que acontecem lá. Certo, pessoal. Então o metabolismo humano é a soma de todas as mudanças químicas que convertem nutrientes em energia e nos produtos químicos complexos das células. Várias reações enzimáticas que transformam substratos em produtos passando por intermediários específicos. Então nós vamos ter aí uma molécula onde vai ter, vai sofrer uma catálise, né? Vai sofrer ali a ação de uma enzima, vai se transformar em uma molécula e assim sucessivamente. Até fornecer uma molécula menor e dessa molécula fornecer, então, a energia e vai precisar para outras reações. Ok? Qual é a finalidade, então, do metabolismo humano? A finalidade principal aí é obter energia química, seja por fontes como a energia solar, no caso, a energia do sol, uma energia mais genérica, ou a partir da degradação de nutrientes, que no caso já é a nível bioquímico, já é nível celular. Ok? Nós temos aí a segunda finalidade do metabolismo, é converter moléculas extraídas dos nutrientes em moléculas de interesse para a própria célula. Então ela vai converter moléculas que vai ser de interesse para a minha célula, para a formação de organelas e de outras partes da própria célula. vai ser também a finalidade de polimerizar as unidades monoméricas em macromoléculas, que aqui já entra uma parte do metabolismo que a gente vai chamar de anabolismo. Então eles vão utilizar aquelas partes monoméricas, sofrer aquelas várias reações, e elas vão transformar em macromoléculas, que são as proteínas, os ácidos nucleicos, que foram parte aí do material genético, os polissacarídeos, alguns fazem parte da parede celular, de alguns organismos, etc. Ok? E a finalidade também do metabolismo é sintetizar e degradar biomoléculas necessárias à função de celulares especializados. Então aí já entra outra parte do metabolismo que a gente vai chamar de catabolismo, que é sintetizar, que é degradar biomoléculas, entre elas as proteínas, os lipídios, certo? E os carboidratos. As reações, elas podem ser divididas, como eu já mencionei no slide passado, em duas classes. Nós temos a classe do catabolismo, que são reações que liberam energia. Um exemplo clássico de metabolismo é a respiração celular, onde nós vamos ter liberação de energia. Nós vamos ter um processo de catabolismo acontecendo ali na respiração, onde eu necessito de oxigênio para que aconteça essa reação. e eu tenho ali a liberação de energia durante a respiração celular, que vai acontecer na mitocôndria, mais especificamente ali na matriz mitocondrial. No catabolismo, então, nós temos a quebra de compostos orgânicos complexos em compostos químicos mais simples, em partes monoméricas. Lembra, pessoal, catabolismo, catabolismo nada mais é do que quebra. Não vai haver ali uma quebra, a ação de enzima, certo? O anabolismo, pessoal, lembra de construção, construir. Então, são reações que, no caso, elas vão requerer energia. Então, o catabolismo fornece energia para que, então, aconteça o anabolismo, que seria a formação de novas moléculas, construção de moléculas orgânicas complexas a partir dessas moléculas simples. Então, a gente pode dizer que uma depende da outra. Catabolismo, ele auxilia no anabolismo, anabolismo e catabolismo. Que dessas macromoléculas também possam gerar novas catabolas e assim sucessivamente, ok? Então, um depende do outro, como se fosse um círculo, ok? Onde eles estão ali, nesse círculo, um dependente do outro, ok? Então, a produção de energia vai ser através de reações catabólicas, onde eu vou quebrar certas moléculas. E essas moléculas vão, então, fornecer energia necessária para as reações anabólicas, que são as reações de formação de moléculas, ok? No catabolismo, pessoal, favorece a formação da nossa molécula chamada de moeda energética. E qual é essa moeda energética? Como é que ela se chama? ATP. Lembre-se, pessoal, sempre quando falar em moeda energética, está falando do ATP. Ela que é essa nossa moeda energética. ATP significa adenosina trifosfato. Como vocês podem ver aí na figura, nós temos aí uma base nitrogenada, que é a adenina. Ela está ligada a um monossacarídeo, uma pentose chamada ribose. E nós temos aí três grupos de fosfato, por isso que é trifosfato. Então, adenosina trifosfato, nós temos uma base nitrogenada adenina. Nós temos três grupos de fosfato inorgânico, né? A parte inorgânica, onde é bastante instável, pessoal. Ligadas aí, então, ao nosso monossacarídeo chamado de ribose, ok? Essa é a nossa moeda energética chamada de ATP, ok? Então, pessoal, a adenosina trifosfato, ATP, ele vai, então, estocar energia derivada dessas reações catabólicas e a libera mais tarde para digerir reações anabólicas. Então, as minhas reações anabólicas, que são reações de formação, de construção, vai precisar desse ATP, dessa energia estocada, ok? E realizar, então, um trabalho celular. Então, nós temos aí as chamadas energias exergônicas, que são aquelas que liberam calor. E nós temos as reações endergônicas, que necessitam desse calor para que aconteça a reação. Os organismos, eles liberam energia e armazenam energia de moléculas orgânicas. Lembrem-se disso. Para extrair energia dos compostos orgânicos e armazená-las na forma química, os organismos, eles passam elétrons de um composto a outro, através de reações de oxidação e redução, ok? Essas passagens aí, pessoal, de elétrons, é que vai fornecer, né, através da oxidação, de fosforilação, vai nos fornecer a maior quantidade de energia. Isso vai acontecer principalmente ali na matriz mitocondrial, né? Através ali, que vai dar início também ao nosso ciclo de Krebs também, ok? Essa transferência de elétrons. Quem faz essa transferência aí, nós temos o NAD, o NAD+, e o NADH, que vão fazer aí, e o FADH, que vão fazer aí esse transporte de elétrons, ok? Para manter um estado estacionário, um estágio de equilíbrio, pessoal, os organismos vivos precisam de uma fonte de energia constante. Então, os processos de extração de energia ocorrem em etapas pequenas e envolvem moléculas que funcionam como doadores de elétrons, então nós vamos ter aqueles que vão doar elétrons transferindo energia, e aqueles que funcionam como acceptores de elétrons. Então, eu vou precisar dessas moléculas que falei para vocês, NAD+, FADH, para fazer então esse transporte. Eu necessito deles para manter o estado estacionário de fonte de energia necessária para as reações. Vocês estão vendo agora esse desenho aí que alguns vão pensar que é apenas um rabisco. Outros que talvez aí já estejam familiarizados com parte eletrônica, parte de eletricidade, vai achar que é um sistema elétrico, né? Mas, na verdade, isso aí é um mapa. Como é que se chama esse mapa? Ele, na verdade, é o nosso mapa metabólico, pessoal. Para vocês verem o tanto que é complexo você estudar a bioquímica a fundo. Tudo isso aí estão interligados. Então, todas as reações que acontecem no nosso corpo, todas estão interligadas, estão associadas, certo? Então, o metabolismo é esse conjunto de reações bioquímicas que ocorrem no organismo. Nós temos aí o metabolismo energético, que parte do metabolismo que diz respeito ao armazenamento e a utilização de energia. O metabolismo de lipídios, que é aquele que a gente vai ter a síntese e a degradação de lipídios. E nós temos o metabolismo de açúcares, que diz respeito à síntese e degradação de açúcares. Pessoal, a primeira coisa que a gente quebra quando a gente quer é fornecer energia momentânea. Isso nós já vimos em outras aulas. São os açúcares, certo? Depois, quando não tem mais açúcar, o que o organismo vai, então, querer quebrar para fornecer energia para o corpo? Lipídios. Só em último caso, pessoal, que o organismo vai, então, degradar proteínas para fornecer energia para o meu corpo. Quando o corpo começa a degradar proteínas para fornecer energia, não é um bom sinal, certo? Então, isso para vocês ir pensando também. Quando a gente estuda via metabólica, a gente se faz algumas perguntas. Primeiro, cada via, ela tem uma função. Então, para que serve na célula? Para que serve aquela via metabólica naquela célula? Cada via metabólica tem a sua regulação. Então, como é que ela vai ser ligada e como que ela vai ser desligada? Parece um sistema elétrico mesmo, mas é mais ou menos isso. Cada via metabólica, ela vai ter suas conexões. Então, ela vai se conectar com outras vias. Então, a outra pergunta é, com que outras vias ela se conecta? Então, quando a gente estuda as vias metabólicas, a via metabólica, vem essas perguntas, então, a ser feita, ok? Então, resumindo, o metabolismo, ele é dividido em duas categorias. O catabolismo e o anabolismo, ok? O anabolismo é quando ele vai, então, construir moléculas chamadas de macromoléculas, moléculas importantes, né? Proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos, ok? Que vão ser extremamente importantes para a construção da matéria viva. Lembre-se disso também. No anabolismo, moléculas complexas, como lipídios, polissacarídeos, proteínas, ácidos nucleicos, eles são produzidos a partir de precursores. Então, vão precisar de precursores que foram degradados lá no catabolismo, por exemplo, para formar, então, essas moléculas chamadas de macromoléculas. As reações metabólicas, anabólicas, exigem uma entrada de energia. Então, elas precisam do catabolismo, né? O catabolismo, ele vai ser, então, essa reação engercônica que vai fornecer calor, energia, para que aconteça as reações de anabolismo, ok? E, geralmente, como é que ele consegue essa entrada de energia, né? Costuma ser das ligações de fósforo do ATP, que é um, como eu falei para vocês, é uma ligação muito instável. Então, quando ela se quebra, essas ligações de fósforo, ela fornece uma grande quantidade de energia. e também através desses aceptores de elétrons que também vão fornecer energia, né? NADH, NADPH e FADH2, ok? Esses aceptores também vão estar ajudando aí no fornecimento de energia. Então, pessoal, e o catabolismo, ele é a fase de degradação do metabolismo em que as moléculas orgânicas de nutrientes são convertidas em moléculas menores. Por exemplo, nós temos aí os produtos do catabolismo. Nós temos o gás carbônico, a água, a amônia. Então, eles liberam essa energia, certo? Eles liberam energia e liberam essas moléculas durante as suas reações, ok? Para ajudar, então, lá nas reações de anabolismo, certo? Então, isso é as reações de catabolismo. Só lembrando aqui, pessoal, que lá é onde é que vai acontecer a maioria das nossas fornecimentos de energia. Vai acontecer no ciclo de Krebs. É onde nós vamos obter ali na respiração celular a maior parte da nossa energia. E vai ser no ciclo de Krebs que a gente vai ter a liberação de CO2, certo? No ciclo de Krebs nós temos a liberação de CO2 ali através dos pulmões. Os pulmões vão liberar, né? Nós vamos respirar O2 para que aconteça essa reação, essa respiração celular. E o produto dela, então, é o CO2, que é através ali do ciclo de Krebs que vai acontecer nas mitocondas. Vai haver, então, a liberação de CO2. Lembre-se disso também que é importante, ok? Então, pessoal, isso foi a nossa aula de metabolismo. Então, é uma aula, foi uma aula rápida, mas ela é uma aula que se você for atrás de mais material, você vai encontrar mais informações, ok? Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, algo que você não entendeu, leve para a nossa aula online, nossa aula de revisão. E lá a gente vai tentar colocar os pingos no i e tentar acertar qualquer dúvida, ok? Muito obrigado por chegar até aqui e fiquem com Deus.